Para você ser um bisqueteiro, um pedal de aço na redomia, você tem que ter consciência que você está fazendo, o pedal que você está pedalando, a potência que você tem para evitar de acidente. Muito cuidado, é um peso quase uma moto. Obrigado aí para a imprensa, daqui da comunidade e o mestre apoiando o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado meu pai.